Com as temperaturas mais altas, muita gente busca amenizar o calor. É aí que as praias, piscinas, lagos e cachoeiras ficam mais cheios. Mas engana-se quem acha que o espaço de maior preocupação são as praias. A cada três dias, uma criança morre vítima de afogamento no Brasil, segundo a Sobrasa. No ambiente doméstico, também é essencial o cuidado com os pequenos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a segunda principal causa de morte de crianças entre 1 e 4 anos e a terceira de crianças entre 5 a 9. Boa parte desses acidentes, por volta de 40%, acontece no ambiente doméstico. Então isso indica que, mesmo estando em casa, num lugar conhecido, num ambiente familiar, os acidentes acontecem da mesma forma e de maneira expressiva. Então caso a pessoa decida fazer uma reunião em casa, não tirar os olhos das crianças, cercar a piscina se for possível. No início de dezembro, um homem de 49 anos morreu afogado na cidade de Miradouro. De acordo com o boletim de ocorrências, ele entrou em um açude para nadar. O corpo dele foi encontrado a 16 metros do local desse afogamento. Em julho, um rapaz de 19 anos também morreu vítima de afogamento. Dessa vez, na cidade de Laranjal, ao nadar em uma represa. Esses casos servem de alerta. Por isso, os militares fazem operações constantes para evitar esse tipo de ocorrência. A primeira coisa é a prevenção. Então, quando o banhista for escolher um lugar para se divertir, para levar a sua família, que ele escolha os locais bem sinalizados, os locais que possuem guarda-vida, locais com fundura indicada, para que ele não se exponha ao risco e consiga se divertir em segurança. Na área do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, que abrange as cidades da Zona da Mata, de janeiro até dezembro, 26 ocorrências foram atendidas pela corporação. A proximidade das festas de final de ano e o consumo de bebida alcoólica é uma combinação que faz aumentar os acidentes na água. Tudo relacionado ao ambiente aquático, a gente tem que ficar ligado, né? Principalmente com as crianças, porque eles tendem a se extravasar um pouco, a se divertir nas atividades aquáticas e os responsáveis sempre têm que ficar atentos para tomar as atitudes prontamente. Não fazer uso excessivo de bebida alcoólica, né? Que isso também aumenta potencialmente o risco.